Ah, Batman, como quando chegamos na Batcave, eu poderia ter um pequeno snack? Sim, Shaggy, todos vamos ter um snack. Batmilk e coquinhas para todos. Batmilk? Batman, quando chegamos à Baty Cueva, me regala um bocadinho? Sim, Shaggy, todos comeremos algo. Batileite e galletas para todos. Bat-e-que? Batman, quando chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos batileite e bat-sanduíches. Batileite? Batman, quando chegarmos à Batcaverna, posso fazer uma Bat-boquinha? Pode, Salsicha, todos faremos um lanche. Batileite e biscoitos para todos. Batileite? Batmilk? Bat-e-que? Batileite? 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 Obrigado.